Nós somos Iris e Joy e a gente está viajando de bicicleta pelo Brasil desde 2017. A gente já pedalou mais de 11.500 quilômetros nesse país e já passamos por mais de 23 estados. Tudo isso em cima de uma bike. Porém, eu lesionei minha coluna subindo uma serra de bicicleta carregando 30 quilos de bagagem. Mas não foi por nada disso que eu de fato lesionei a minha coluna. Na verdade, essa lesão foi só uma consequência de anos de pedal viajando de bicicleta pelo Brasil numa bicicleta que não é qualquer bicicleta. É uma bike do tamanho errado pra mim. E não só isso. Com um corpo que não foi fortalecido e preparado pra encarar esse desafio e fazer toda essa quantidade de exercício físico, entendeu? Mas não me entenda mal. Eu não estou dizendo que viajar de bicicleta dói, machuca ou que é perigoso. Na verdade, o que é perigoso é você não se preparar, não estudar e não ter organização. Que foi basicamente o que eu fiz. Essa experiência com certeza foi a mais difícil que eu encarei dentro da viagem. Foi a mais desafiadora e que exigiu mesmo de mim a força de vontade pra continuar viajando. Porque eu entrei em parafuso, assim. Eu comecei a me questionar sobre muitas coisas na minha vida. Porque até então eu acreditava que era possível você viajar de bike com o que você tinha, onde você estava. E era só pegar uma bicicleta e sair pedalando. Não tinha muito galho, entendeu? Não tinha muito problema. É simples, é fácil. E eu me deparei com as consequências das minhas ações de uma maneira muito dolorosa. Literalmente. Quando eu lesionei e subi nessa serra, na verdade, no momento em que eu lesionei, eu senti uma baixa de energia, assim. Eu percebi que eu fiquei muito cansada. Isso já era 11 horas da manhã. O sol estava muito quente. Estava com muita sede. Agora o sol abriu. São 11h30 da manhã. Baixou a energia, viu? Vontade já de encostar numa sombra. Mas a gente está no meio das montanhas, no meio da serra ainda. Faltam 6km pra gente subir. Então, então nada. Então nada. Mas eu não dei tanta atenção, assim. Eu achei que era só uma fadiga do dia normal e segui pedalando. Depois que eu fui pesquisar, que eu fui ler, fui procurar entender melhor o que estava acontecendo no meu corpo, que eu descobri que a fadiga, assim, do nada, assim, no meio do dia, pode ser, assim, sinal de que a lesão está começando a ser formada. E eu não dei atenção. E aí quando chegou no final do dia, eu estava com a coluna travada. Mas eu pensei, não, tá, subiu uma serra, né? O meu corpo vai estar dolorido e tudo bem. E aí eu estava com muita dor, muita dor. E mesmo assim, eu segui pedalando. Até um ponto que eu travei. E eu sabia que se eu continuasse, ia ser uma lesão grave, grau 3, do tipo rompimento. Então eu parei tudo e decidi que eu ia, de fato, dar atenção pra isso. E aí começou uma saga na minha vida, na nossa vida, porque o Joey acabou entrando na minha, nessa história. E aí eu precisei ir atrás de fisioterapeuta na cidade que a gente estava. A primeira que eu fui não foi tão legal, daí eu fui em outra. Essa aqui é a Jacilene, a Físio. E aí fortalecendo essa musculatura e não deitando muito, forçando, né? O que você teve? Você teve uma distensão. A distensão, o que que é? É aquela musculatura, é uma musculatura que liga ao osso. Músculo, osso. Tendão, entendeu? E já o giramento é muscular. O seu foi uma distensão. Você teve ali perto dos ligamentos. Essa estrada, a sua está inflamada. E o que tem que fazer? Por causa da postura. Você subiu a ladeira, você teve muito tempo assim. Olha a bonitão aí. Toda curiosa, querendo dar continuidade à viagem. Precisei fazer sessões até as sessões, dia após dia, gelo, descanso, repouso absoluto. Muito difícil pra mim, que sou uma pessoa ativa, que tô acostumada a fazer muito exercício físico, a me movimentar. Então, eu passei dias assim, muito triste, bem pra baixo, achando que eu tava fazendo uma coisa errada, que eu não deveria estar fazendo aquilo e que as pessoas tinham razão, né? Que viajar de bicicleta faz mal. Exigiu de mim que eu começasse, de fato, a estudar e a entender o que eu tava fazendo e entender onde começou, onde essa lesão começou. Porque não foi só ali naquela serra, entendeu? Foram todos esses anos, foram todos os dias, todos os momentos em que eu não alonguei. Foi um corpo que tava com desequilíbrio muscular, porque partes do meu corpo estão fortalecidas, mas outras não. E aí vai descompensar e vai acabar surgindo em algum lugar alguma dor, entendeu? E não só isso, o tamanho da minha bicicleta é muito errado. Pra você ter uma ideia, o tamanho dela é 21 e o ideal pra mim seria 17. A minha bicicleta é pra uma pessoa que tem 1,90m de altura e eu tenho 1,72. E quando eu saí viajar de bicicleta, eu nem por um segundo pensei a respeito do tamanho da minha bicicleta. E também, tampouco pensei se eu deveria estar forte ou fazendo exercício físico, eu só pensei, bom, consigo pedalar, vamos aí. E realmente, quando você começa a viajar de bicicleta, os primeiros dias, até meses, assim, você não vai sentir tanto no corpo. Por mais que você vai ficar cansado, por mais que vai ter dor muscular e tudo mais, é possível de você não se lesionar. Por quê? Principalmente a gente fazia trechos menores, descansava mais, fazia mais pausas. Então não dava o tempo pra essa lesão aparecer, vamos dizer assim. Então nesse último trecho que a gente fez, que a gente tava pedalando mais, com mais frequência, todo dia, maiores distâncias, foi a chance, vamos dizer assim, que ela teve pra alarmar, assim. E depois de muito sofrer mesmo, porque eu tava sofrendo, eu comecei a entender melhor o que tava acontecendo. Eu busquei uma força dentro de mim, uma coragem pra consertar, entendeu? Pra ver onde tava o erro, onde tava o problema e ir atrás da solução. E eu achei que, de certa forma, acabou que foi interessante. Porque isso aconteceu comigo, que tenho experiência na cicloviagem e que amo o cicloturismo. Então eu não vou parar de viajar de bike por conta disso. Mas provavelmente outras pessoas que talvez estejam começando agora, têm algum tipo de lesão e já evitem até mesmo pedalar. E eu não quero isso pras pessoas, eu quero que as pessoas pedalem, eu quero que as pessoas também vivam o cicloturismo. Então eu decidi transformar essa experiência que eu tô tendo, porque eu ainda tô com dor, apesar de já ter passado mais de dois meses desse acontecimento, vamos dizer assim, eu quero poder passar a minha experiência pra que você, futura cicloviajante, futuro cicloviajante, não passem por isso e não precisem aprender pela dor. Vocês possam aprender através da coragem. Então fica aqui, dito, gravado aqui nesse vídeo, o meu conselho mesmo, a minha dica e a minha orientação pra que você que quer começar a pedalar, que quer cicloviajar, que quer fazer uma cicloviagem mais curta ou mais longa, independente, na verdade, do exercício físico que você vai fazer, dê atenção pro seu corpo e dê atenção pra modalidade que você tá fazendo. Porque a gente que pedala precisa ter uma bicicleta adequada. Porque é óbvio, hoje, olhando, né, pensar que a bicicleta precisa ser uma extensão do meu corpo, precisa cair como uma luva, assim, como uma peça de roupa, entendeu? Não pode ter nenhum desconforto, você não pode estar sentindo dor nenhuma quando você tá pedalando ou qualquer outro exercício físico que você vai fazer, né? Além da dor muscular normal, de crescimento, de fadiga e tudo mais, que faz parte do exercício físico, né? E o fortalecimento? Não negligencie o fortalecimento. No começo da viagem, eu olhava pras pessoas fazendo exercício físico. O Joey, inclusive, que tava se fortalecendo e eu pensava, ai, eu não quero isso. Não, eu não queria porque eu era muito fraca. Então eu tinha muita vergonha, entendeu? De fazer exercício físico e ser zoada e não aguentar o peso. E por uma bobeira dessa, eu deixei de me fortalecer, fui levando como dava, apesar de sentir algumas dores ao longo do caminho e achar que isso era normal, até chegar ao ponto em que eu quase rompi os músculos da minha coluna lombar, onde foi, de fato, preciso que eu parasse completamente pra eu começar a pensar em levar a sério isso que eu tô fazendo na minha vida. Claro que no meu caso é mais extremo, porque eu vivo na estrada, mas esse conselho, né, fica pra todas as pessoas que fazem exercício físico, assim. Claro, você pode ter uma bicicleta simples, pode ser uma bicicleta barata, não tem a ver com isso, entendeu? Tem a ver com ela ser do seu tamanho e tá com as medidas certas pra você. E isso não tem a ver com preço, entendeu? Óbvio que se você puder, fazer um bike fit é o mais indicado, que é um estudo, uma ciência, justamente pra adequar a bicicleta ao seu corpo. E isso você encontra em algumas bicicletarias e vale o investimento. E se você tem uma bicicleta e você usa ela no seu dia a dia, é importante que ela esteja a mais adequada pra você possível. Mas se não der pra você fazer o bike fit, vai atrás de bike fit na internet, procure as medidas, saiba pelo menos o tamanho certo pra você, entendeu? E questão de fortalecimento do corpo, isso aí é pro resto da vida. Quando a gente tem um músculo fortalecido, a gente protege os nossos ossos e a gente mantém a nossa estrutura íntegra pra gente poder viver a nossa vida. E fazer as coisas que a gente precisa fazer, seja limpar uma casa, seja passear no parque, ou trabalhar, ou se divertir, seja o que for, entendeu? O nosso corpo é muito importante, a gente só lembra disso quando ele não tá funcionando como deveria. Foi muito difícil e eu não quero que seja pra você. Então, me escuta, tá? Não saia na doideira fazendo qualquer coisa, tá bom? Não faça isso. Claro, é possível que você já tenha feito, é possível que você já tenha essa experiência. Pode ser que nunca tenha acontecido nada com você, mas talvez precise passar seis anos pra acontecer. E não é o que eu quero que aconteça com você, entendeu? Como aconteceu comigo. É isso. Gente, me lesionei e achei que o fato de eu me lesionar era culpa minha e que eu estava completamente errada. E não é, vai acontecer, pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com quem se fortalece, inclusive com quem tá com a bicicleta adequada, entendeu? A lesão acontece com quem tá se movimentando, quem tá vivo no planeta. E tudo bem, não tem problema. A partir daí, você precisa fazer tudo que for preciso e possível pra se recuperar, se fortalecer e seguir a sua jornada. No meu caso, trocar de bicicleta. E ficar maromba. Foi foda, viu, Ben? Essa época foi a mais difícil de todas, eu acho. De tudo que eu já passei. Eu sei, Ben. Mas você conseguiu, viu? Você tá conseguindo. E você vai conseguir, Benzal. Mas eu vou conseguir ainda, né? Mas você vai conseguir. Mas eu vou conseguir. Vai. Eu vou conseguir. Vai conseguir. Eu vou conseguir, né, Benzal? Eu vou conseguir. Vai curar e vai fortalecer. Eu tô com um plano aqui na minha cabeça, entendeu? Fisioterapia, osteopatia, academia, alimentação, repouso. Pô, eu tenho que conseguir. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar lesionada o resto da vida? Eu vou fazer mais nada? Nem que eu não fosse viajar de bicicleta mais, né? Eu preciso me recuperar, né? Não dá pra assim, ai, nossa, lesionei. Já era, a idade. Nunca mais vou ficar boa. Pronto, é assim mesmo. Juntar tudo e jogar fora. Não, né? Inclusive, sabe o que eu reparei? Que esse é um ponto-chave da minha vida. Porque eu tenho 28 anos. E essa idade, eu percebo que as pessoas começam a ter dores. Que, na verdade, elas estão já, ó, há muito tempo fazendo coisa que não era pra ela estar fazendo. Que aí causa a dor. Aí ela chega e fala assim, Ai, nossa, é a idade. Acho que eu estou ficando velho. Nada mais no meu corpo funciona. Vou largar pras traças. Vou fazer mais nada. E, tipo, na verdade, é isso. É desde os meus 20 anos que eu venho cultivando essa dor, entendeu? A ponto dela me travar. Então, agora é a hora que eu preciso tomar uma decisão na minha vida e falar, Não, vou recuperar, vou fazer o negócio direito, vou passar adiante o que eu estou aprendendo pra que as pessoas não passem por isso. E bora, bola pra frente. A gente é jovem, a gente é forte, a gente é saudável. E pode ser assim. E eu acredito que, pro resto da vida, até morrer de velho. Ou comida com jacaré. Você quebrou na subida, véi. Você acha que eu tinha conseguido, véi, me recuperar? Eu acho que você consegue. Você vai conseguir. Você está conseguindo. Vai dar tudo certo, né? A gente está junto nessa. Obrigada, Chuchu. Fique um agradecimento especial também ao Joy, que me carregou literalmente. E me ajudou. E todas as pessoas dessa comunidade que me apoiam, que nos apoiam financeiramente, através de comentário, através de like, inscrição, apoio nas suas casas, com comida, com água, com tudo. Vocês são parte fundamental. Porque se não tivesse você aqui, eu acho que a coragem seria um pouquinho menor. Existiria, né? Óbvio, mas não estaria na internet, talvez. Enfim, obrigada pela sua amizade, pelo seu apoio. Foi muito importante. E é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bom vídeo. Se inscreva aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Tchau.